Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa, sou enfermeira dermatologista. Hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre o tratamento de gordura localizada. Então, no tratamento de gordura localizada, nós temos três etapas. A primeira etapa é a lipogênese. Então, na lipogênese, nós temos que ter a diminuição da ingesta calórica. Nós aqui na clínica orientamos nossos pacientes em fazer um acompanhamento nutricional. Então, na segunda etapa, nós temos a mobilização da gordura. Nós temos a célula de gordura, que é o adipócito. Dentro, nós temos o glicerol ligado com o ácido graxo. E aqui nós utilizamos o ultrassom e os produtos com ativos lipolíticos pra fazer a quebra dessas ligações do glicerol com o ácido graxo. Fazendo essa quebra, eles vão ser liberados para o organismo. Então, a terceira etapa é a oxidação desses ácidos graxos que foram liberados. Nós utilizamos a plataforma vibratória pra essa função. Porém, nós orientamos também os nossos pacientes a fazer uma atividade física fora da parte estética. Então, é isso. São essas três etapas. A lipogênese, a utilização da gordura, o tratamento estético e a oxidação dessa gordura. Sempre nós orientamos os pacientes que não tem milagre. Tem que ser feito esse processo. Não é só a parte estética, porque senão nós não vamos ter um tratamento com resultado legal. Tá bom? Eu espero ter ajudado nas dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem mandar também suas dúvidas no direct que a gente vai responder. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.